Uma ação está sendo realizada aqui no CRAS pela Secretaria de Saúde em parceria com a Assistência Social, que traz benefícios a pessoas idosas aqui do município. O intuito é deixar esses idosos mais alertas aos cuidados com a saúde nesse período que eles vão passar em casa de festividade. A gente sabe que a Covid continua aí em alta, então a gente tem que preparar para que ele tenha mais cuidado nessas festividades, como ele tem que se comportar, ter a higiene adequada, usar máscara, porque a gente sabe que eles são um grupo muito vulnerável, então a gente está preparando para que ele tenha esses cuidados e já fazendo os testes para que ele saiba como está a saúde dele, aferindo pressão, fazendo alguns testes rápidos para que eles tenham mais ciências de como está a sua saúde e como vão poder estar se cuidando nesse período. Hoje nós estamos aqui no CRAS encerrando as atividades do Grupo Saber Viver, que é um projeto que nós temos voltado para os nossos idosos. Aqui do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E o intuito dessa ação é trazer alguns benefícios da saúde, que eles já têm esses benefícios no município, mas muitas vezes não sabem e também pela questão da idade não tem como ir até os centros. Hoje a gente trouxe aqui o teste de HIV, palestra para falar para eles como se prevenirem, como para eles poderem passarem também essas informações para famílias deles, como nós sabemos, os índices de HIV têm aumentado muito no nosso Brasil. E temos também o teste de glicemia, falar para eles a importância da vacinação contra o COVID, que nós estamos iniciando aí o período de inverno e pelo que a gente já pôde observar no período de inverno os casos aumentam. Então nós estamos com essa preocupação com nossos idosos na questão da vacinação e da prevenção deles também. O objetivo da nossa ação, do projeto Saber Viver aqui no CRAS de Pedreiras, é trazer para os idosos vários serviços, foram pautados diversas ações sobre fisioterapia, psicologia e nutrição. Na parte nutricional que me cabe, foi falar um pouquinho sobre alimentação saudável nas diversas patologias que acometem durante esse processo de envelhecimento, diabetes, hipertensão. Existem diversas doenças que as pessoas idosas acabam sendo acometidas, porque a gente sabe que as pessoas passam por um processo de senescência e esse processo é algo natural. Todo mundo tende a envelhecer, as pessoas tendem a nascer e ter esse processo natural. Então a alimentação está indispensável. Qual a importância da fisioterapia na terceira idade? Bom, a gente está aqui com esse projeto buscando a prevenção e tratar algumas patologias que esses pacientes possam vir a ter. Explicando para eles com práticas o que eles podem fazer, o que eles podem estar utilizando até mesmo no dia a dia para ajudar a prevenir futuras patologias, doenças com alongamento e as atividades que eles estão praticando. Eles podem vir, estar reduzindo a questão das dores, a questão do alongamento traz diversos benefícios para o músculo, a questão do fortalecimento, vai ajudar eles nessa questão de prevenção das quedas, para eles ficarem mais atentos. Uma série de atividades que vai trazer benefícios para a questão, para a grade toda dele muscular e por consequência para as atividades diárias dele para serem realizadas com mais eficiência e até cuidado. É muito bom, é beleza pura. Para a saúde da gente é muito importante, né? A senhora vai se cuidar agora, vai ter uma alimentação diferente? Eu me cuido, eu já venho me cuidando e agora vou cuidar muito mais. Com certeza que está ótimo, né? Porque para nós velhos, se fosse todo o tempo desse jeito, era maravilhoso. Mas a partir de hoje o senhor vai cuidar da sua alimentação? Vou cuidar. Olha, eu sempre fazia uma caminhadinha, ele explicou tudo aqui, mas aí eu tive um problema de coluna vertebral, um abuscito nesse braço que eu arrivo até uma posição, aí eu parei, caminhada. Então o senhor recebeu todas as orientações de como se exercitar? Recebi todas as orientações bacanas. Muito bom, muito bom. A gente já estava ficando triste porque estava paradinha, mas agora vai para frente. Aí com esses exames, essas atividades, tudo é bom para a gente. A senhora aprendeu também sobre alimentação saudável? Aprendi, eu já faço um pouco lá em casa por causa do problema de doença, da saúde, aí eu faço lá em casa, atividade e sobre alimentação também, eu cuido bem. A senhora está pondo em prática já essas questões? É, é sim. E a senhora está satisfeita com essa ação? Estou satisfeita. Ah, Maria, chega e vem correndo.